Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal La Rosa Consultoria e hoje eu venho com o tema Existe alguém apaixonado por mim? Será que existe alguém louco para ter esse coração solitário só para ele? Vamos esclarecer essa questão com a ajuda das cartas? Bora para o vídeo! Agora eu vou estar embaralhando as cartas e eu peço que vocês se concentrem na vida de vocês, em específico na vida amorosa de vocês, para que com isso vocês tenham um direcionamento, um auxílio, um amparo para este momento atual da vida de vocês. 1, 2 e 3. No primeiro monte eu vou colocar a pedra de jaspe, no segundo monte eu vou colocar a pedra de opalina, também conhecida como pedra da lua, né? E no terceiro monte, que não pode faltar, já que estamos falando de amor, a pedra do amor, o quarto rosa. Eu vou dar um tempo para que vocês possam firmar o pensamento, se concentrar em um dos três números, ok? Para quem precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo e depois, quando se sentirem seguros, dá o play para poder ver a resposta. Para quem já escolheu. E para quem escolheu a opção de número 1, existe alguém apaixonado por mim? Vamos ver. Bom, aqui mostra que uma pessoa do passado, do qual teve um corte inesperado, ainda é enlaçada por ti. Ela hoje está distante, mas ela voltará para os seus caminhos. Vocês vão voltar a conversarem, vai ter um certo atrito no diálogo de vocês, está em você que está recebendo a mensagem. Se manter firme, ter o posicionamento necessário para que isso não gere uma briga gigantesca e que se afastem de novo e fique de novo nesse vai e volta, mas sim, uma pessoa do passado, o qual acabou, pode até ter sido um corte recente. Ela é apaixonada por ti? Sim. Mas como ela é uma pessoa instável, é uma pessoa que gosta de briga, é uma pessoa que gosta de estar atiçando você, você vai voltar a ter uma briga se você não se posicionar. Mas sim, essa pessoa do passado, o qual você pensou, o qual você teve esse corte inesperado, ela continua apaixonada por ti. Ela se vê enlaçada por ti, você conseguiu laçar o pensamento dela, as emoções dela. E ela continua apaixonada por ti, sim, tá bom? Se essa pessoa não se declarou para você, é uma pessoa de temperamento muito difícil e não se entregou, ela parece que está sempre querendo só brigar, se ela não se assumiu apaixonada, ela é sim apaixonada, tá bom? Muita, como é que eu posso falar? Muito discernimento, muita sabedoria e posicionamento, tá bom? Para que isso não gere conflitos maiores e não fique no vai e volta. Quando ela voltar para ti, que ela está agora distante, né? Tudo indica que ela foi, se foi. Quando ela voltar, conversa com ela numa boa, decidam o que vocês querem, tá bom? Se você quiser voltar com essa pessoa. Porque também, caso você não queira voltar, o caminho está aberto na sua área profissional, na sua área de negócios, que vai trazer novas pessoas também para o seu círculo. Mas se você gosta dela e você quer ainda continuar com essa pessoa, vai esclarecendo que a história tem que agora dar certo. E que é melhor vocês se entenderem para não ter brigas, brigas maiores, tá bom? Então, parabéns para quem escolheu a opção de número 1. Sim, tem sim uma pessoa apaixonada por você. Esse jogo indicou que você está com o caminho abençoado, né? Para pessoas, porém, uma pessoa do passado é a que se evidencia mais que está apaixonada, tá bom? Tem outras pessoas, para quem escolheu a opção 1, tem outras pessoas que vai vir, mas essa pessoa do passado, ela realmente é bem apaixonada por ti. Boa sorte. Para quem escolheu a opção de número 2, com a opalina também, vulgo Pedra da Lua. Existe alguém apaixonado por mim? Vamos ver. Olha, tem uma pessoa da qual você sofre muito, da qual te machuca bastante ao pensar nessa pessoa, e essa pessoa logo vai te dar um recado, logo você vai ter notícias dessa pessoa, essa pessoa se aproximando de você como amigo, tá? E sim, tem uma pessoa que tem interesse por você em se reaproximar, porém, como amigo de princípio, tá? A carta da cruz, ela remete também muito àquela coisa do karma, né? Aquela pessoa que já esteve em outras vidas contigo, no teu convívio. E tudo indica que foi um relacionamento bem difícil que houve, um relacionamento do qual você ficou bem esgotado, porém, ela vai dar notícias pra você como amigo. A princípio, você vai até estranhar. Você vai dizer, poxa, ele não sente nada por mim. Ele sente, tá? Ele sente, mas assim, de princípio, é amizade, tá? O sim que eu falei do apaixonado é mais que sim, você vai ter um up, porque essa pessoa, de fato, saiu da tua vida, te deixou bem despedaçado, em frangalhos, como falam, mas ela tá ressurgindo aí, mas como amigo. Que se você tiver sabedoria, utilizar da fé, pedir proteção pro seu coração, pedir proteção pra esse relacionamento, agora ter uma base de companheirismo, pode ser que isso engate em algo oficial, em um relacionamento oficial, tá? Mas o que acontece é que não é nem que não tenha e tenha alguém apaixonado por ti. O que rola é que esse sofrimento do qual mexe com teu sentimento também mexe com a outra pessoa. Também abala a outra pessoa da qual você sabe quem é, você pensou. E tá uma coisa meio que só dor, só dores, 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 dores. E vocês vão ter que se reencontrar novamente, num futuro próximo, mas tem que ser como amigo pra ver se... É como se esse relacionamento de vocês teve paixão, teve entrega, mas faltou a base. Ficou meio que flutuando. Ficou o sol e se evaporou rápido. Você tá sendo abençoada, né? Pelo plano sagrado, pelo plano dos céus, pra ter novamente essa pessoa, esse resgate com essa pessoa. Porém, começando com uma amizade, começando com algo mais... Com base, pra poder, quem sabe, ter algo mais sério. E, finalmente, a vitória no relacionamento de vocês dois, tá? Então, boa sorte pra quem escolheu a opção de número dois. O momento de sofrimento vai passar, tá bom? tendo em consciência que essa pessoa que vai voltar pro teu caminho, que você é apaixonada, ela também tem sentimentos por você e vai partir dela. Essa coisa de querer primeiro dar o passo pra amizade. Eu sei que você gosta dela, você vai ficar um pouco magoado porque ela vai querer apenas amizade, mas vai ser só uma coisa de princípio. Você tendo desenvoltura, isso pode se transformar em um recado de que pode oficializar, pode ter uma oficialização, tá bom? Uma oficialização, seja um namoro, seja um noivado, enfim. Paciência, fé, que vai dar certo, tá bom? E sim, tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa no seu caminho já. A paixão, a desenvoltura dessa relação tá na mão dos dois, tendo sabedoria pra levar isso adiante. Pra quem escolheu a opção de número 3, com a pedra do amor, com o quarto surroso, essa pedra é maravilhosa. Existe alguém apaixonado por mim? Vamos ver. Olha, bom, pra quem escolheu a opção 3, existe um romance aí surgindo, se enraizando, que logo, logo vai se tornar algo bem profundo, algo com bastante verdade envolvida, sabe? Sim, tem uma pessoa, sim, que está apaixonada por você. Pode ser que seja uma pessoa do trabalho da qual vocês estão conversando, estão trocando olhares. Pode também ser uma pessoa, um romance que já esteve na sua vida e parece que vocês se reencontraram do nada ou até mesmo estão sempre se reencontrando, seja nas ruas aí da vida, seja no trânsito. Isso está acontecendo, está tendo uma vibe de romance aí e desse romance a pessoa está completamente encantada por você e está enraizando o sentimento. O interessante de você fazer agora é você olhando para esse jogo, sentindo a energia e sentindo a mensagem da qual está sendo interpretada das cartas, é você pensar qual a pessoa que ela está falando, quem será? A pessoa que você pensar aí que fazer você se arrepiar, vibrar é essa pessoa. pode ser uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa que está trocando olhares com você ou também pode ser uma pessoa do seu passado que deixou só o perfume da lembrança que está vindo aos poucos e essa pessoa vai te trazer muitos benefícios, vai ser algo profundo, algo verdadeiro que vai ter raízes, vocês vão ter encontros românticos bem bonitos que vai te deixar bastante entusiasmado ou entusiasmada você vai se sentir uma pessoa bem envaidecida com essa pessoa da qual está o que o destino está te dando de presente, tá bom? Você saberá quem é é só escutar o seu coraçãozinho sua intuição que junto a interpretação feita pega as palavras chaves que mais se adequar e descobre quem é essa pessoa, tá bom? você saberá logo logo em breve e vai ser um romance um namoro muito agradável muito bonito parabéns para quem escolheu a opção de número 3 gente agradeço as visualizações os novos inscritos de verdade muita gratidão e claro para atendimento personalizado sempre vou estar avisando aqui é só entrar em contato comigo pelo e-mail ou vai lá na minha página fala comigo tá bom? lá no meu blog é só entrar tá explicando exatamente como aderir a sua consulta e é isso gente gratidão gratidão muito amor no coração de todos muita sabedoria muito sucesso nos novos relacionamentos e nos antigos que serão postos novamente na vida de vocês e é isso gente até tchau 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 tchau